Música Na avenida Presidente Vargas, centro de Belém, poucos ônibus circulavam. Em consequência disso, as paradas dos coletivos estavam lotadas de passageiros. Todos reclamavam da demora do transporte. A senhora achou que demorou muito o seu ônibus a passar aqui? Muito. É complicado, mas a gente tem que ter paciência. Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua, a falta e a demora dos ônibus acontecem porque os motoristas não estão conseguindo realizar todas as viagens previstas. Tudo por culpa dos congestionamentos gerados com o início das obras do BRT, que diminuiu o número de faixas da avenida Almirante Barroso. Quem dava três viagens ou quatro viagens está dando duas ou três viagens para justamente não ter muitas horas extras. O Ederson é motorista do ônibus que faz a linha Icoraci Presidente Vargas. Ele conta que não consegue fazer as três viagens previstas, porque o tempo de cada uma aumentou com os engarrafamentos. Mais três horas. Chega a deixar de fazer alguma viagem por causa do engarrafamento? Chega. Em vez de fazer três, só faz dois. A CETEBEL diz que as empresas não podem diminuir o número de viagens que estão previstas no documento de ordem de serviço, ficando sujeitas a multas de até 800 reais por viagem. A CETEBEL já é ciente dessa situação, através do monitoramento que é feito. E o que foi constatado, a CETEBEL autuou essas empresas que deixaram de cumprir a ordem de serviço. E a CETEBEL ETABEL 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 A. E a CETEBEL ETABEL 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 ETABEL. E a CETEBEL ETABEL 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 ETABEL. A CETEBEL ETABEL 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 ETABEL. Obrigado.